Oi, sou eu, Ricardo, da Agência Rotas do Mundo. Eu tô aqui na cachoeira Rasga Saco. Ela fica dentro da pousada Mirante. Vamos dar uma olhada. Cachoeira legal, poção. Na época de... Final de ano enche mais um pouco. A queda não é muito grande. Mas um poço legal, fundo. Certo? Então que dá pra nadar legal. Mergulhar, fazer mergulho de snorco. Tem lugarzinho raso pros meninos também. Vamos dar uma olhada na paisagem aí. Olha aí a situação. Olha a paisagem. Então... Aqui nós estamos dentro da pousada Mirante. Certo? Pra chegar aqui nós temos que ter uma trilha. Trilha do Rasga Saco. Trilha, assim... Pra chegar aqui é só de carro traçado e sabendo dirigir. Não é simples. Mas se caso... Te der muita vontade... Procura a agência de viagens e turismo Rotas do Mundo. Lá em São João Batista do Glória. Que nós vamos trazer você aqui com segurança, com tranquilidade. Nós temos um jipe Willys. E dá pra trazer aqui com tranquilidade. E evitar problemas. Então, ó... Olha aí que lugar legal. Lindo. Olha aí. Olha aí as montanhas. Aqui nós estamos a 1.300 metros de altura. E olha que cachoeira maravilhosa que nós temos. Então é assim. Vejam os nossos vídeos do YouTube. Escolha a cachoeira aqui da Serra da Canastra. E procura a agência de viagens e turismo Rotas do Mundo. Lá em São João Batista do Glória. Certo, galera? E aí